E aí pessoal beleza aqui a nossa série né agora não vou me levar com o Krause aí sem rolar essa porra aí deixa o like aí se quiser ir lá pra casa do caralho compartilha deu o cu e comenta essa porra aí também se quiser não quiser se foda já tô estressado pra porra aqui já morrer aqui por uma burrice eu odeio quando eu perdo odeio mesmo uma burrice do cara agora o cara morrer por burrice é foda alguma coisa você morrer no meio de uma guerra assim tô rodeado de cara eu tô sem morrer para um cara só vai tomar no cu para continuar essa merda aqui estressado pra caralho se você for sensível toma no cu também eu gosto de sensível não sensível aqui só a coisa que te pariu ah pra caralho caralho você mesmo aí você que daí dos caras aqui não gosta de dia e tá escolhendo a banda põe toma no cu você também é assim que nem começa lá via estressado hein e caso o vídeo aqui nem eu tô tão estressado tô falando até errado aqui nem lá via essa merda é acordo um vídeo também o cara mira que nem uma bichona cara parece um viadinho mirando também porra como é que ele mira e mira de lado parece que ele quer dar o cu de lado desse opção é que ele é feito o nome por ó spinner que ele vira por uma bichona velha louca de vida essa por direito família de lado não quer dalam stim berro que lado do e eu acho que ela do워 né a henri gestellt do caray aí como é que ele meiregod filho rapariga por O que é isso? Doido cometa Ser doido cometa Caramba Ficou no salvo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 É isso aí, vamo no castelo agora, finalizar essa porcaria aí. Tá?